Olá, hoje vamos fazer uma blusinha para uma criança. A cor aqui não ajuda muito a visualização, é uma cor marrom escura. Essa é uma 4x20, regulagem 7. Começo enrolando o fio nas agulhas e tecendo, não vai ser feito barra, vai ser feito depois um acabamento em crochê. Inicio sem barra e sigo reto, manga reta. A cava é reta, então, chego até a altura do ombro reta nas laterais. Porém, ela vai ter uma abertura para conseguir passar a cabeça, porque o decote é redondo, preciso de uma abertura na parte traseira. Antes de começar o ombro, uns 5 cm para baixo, eu começo essa abertura. Então, eu vou seguindo reto, tecendo, e lá, quando eu chego nessa altura, a gente volta para dar um detalhe. Em 120 carreiras, eu vou dividir o trabalho pela metade. Eu tenho 86 pontos na máquina, bem distribuídos. Então, a metade dele, deixo em suspenso, diminuo um ponto de um lado, um ponto para o outro, para fazer o início dessa abertura. Depois, a abertura também vai receber ponto baixíssimo para fazer o acabamento. Carro em suspenso. 19 carreiras, inicio o ombro. Aqui foram de ombro, 24 pontos. Sobraram no meio, 18 pontos. Tiro do suspenso e remalho o ombro. O restante eu deixo para fazer o acabamento, para colocar os pontos novamente e fazer o acabamento. O lado de cá, faço a mesma coisa. 19 carreiras e inicio o ombro. Aqui vamos fazer a manga antes de fazer a frente. Pego a parte das costas, dobro pela metade. Vejo se a quantia de pontos da metade das costas é o suficiente, senão eu vou aumentando a quantia até eu achar que está muito bom para início de manga. Não para final, porque ela tem aumentos na lateral, mas para início. Cheguei a quantia boa, marco e conto quantos pontos eu tenho nesse pedaço que sugere o início da manga. Para mim, deu 50 pontos. Assim como a parte das costas, a manga também não vai ter punho. Ela começa enrolando pontos sendo feitos a partir de um enroladinho. Para não precisar elevar as agulhas a toda a carreira, no início, eu já coloco o pente. Faço oito carreiras. Novo aumento e vou fazer um passa-fita. Seleciono dois por um. A agulha que veio para cima, transporto para ela formar um passa-fita. Aumentos na lateral a cada oito carreiras. Vou chegar em oitenta e oito carreiras e remalhar. Para frente, coloco vinte pontos enroladinhos também. Teço dezesseis carreiras. Seleciono uma agulha a cada duas. Essas quatro no final, eu vou deixar sem. Transporto para o lado. Faço mais quatorze carreiras. Então, eu tenho trinta carreiras de frente aqui. Corto o fio e tiro em linha de outra cor. Reservo esse pedaço. Agora, faço a parte do meio. Faço dezesseis carreiras também. Seleciono dois por um. Transporto para o lado para fazer o passa-fita. Quatorze carreiras. Faço dezesseis carreiras e tiro em linha de outra cor. Última parte da frente. Enrolo os vinte e dois pontos. Faço dezesseis carreiras. Faço dezesseis carreiras. O passa-fita e mais quatorze. volto para a máquina na parte central e depois a outra partezinha do final assim vão ser duas fendas que tem na frente dessa blusinha colocadas as três partes para a máquina agora sigo até o decote nas costas foram 130 carreiras no total até o ombro antes de começar o ombro preciso fazer um decote redondo na frente então chego em 100 carreiras e começo o decote deixo os vinte e quatro pontos para o ombro mais seis para o redondinho do decote as demais e levo carro em suspenso venho para o lado do decote e levo uma duas três quatro cinco e seis agora sigo reto até 130 carreiras faço o ombro baixo os pontos e remalho essa parte depois faço o lado esquerdo da mesma forma deixando 24 pontos para o ombro mais seis para o redondinho do decote as demais em base de decote a blusinha tem que ser passada antes de costurar e também fazer o acabamento o acabamento vai ser uma gola uma gola virada então coloco a parte direito do trabalho virado para mim volto os pontos para máquina ela vai ser em duas partes essa gola por isso eu consigo colocar os pontos de volta das costas e depois metade da frente com você bom 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 a parte onde tem o ombro o ombro encaixa a outra parte da frente então acho bem certo a metade dos pontos da base do decote e coloco toda essa parte ombro com ombro nessa parte não tem pontos em si tem laçadas então acho pontos faço pontos para colocar ali sempre esse último aqui em cima sobrepor a partezinha das costas porque nós ainda temos que fazer a costura se eu não sobreponho vai acontecer um biquinho e não fica bom então não tiro a linha de outra cor porque eu ainda tenho pontos para cá para serem colocados na outra parte e levo a os pontos trago os pontos para cima próximo a palheta vou fazer uma carreira de remalhado por trás com o remalhador vou por trás desses pontos engato o fio e faço uma carreira de remalhado que ireia de remalhado por trás dessa parte eu fiz um ac chapter 3 a cartão e E assim ficou pronto. A gola vai ser trabalhada na mesma regulagem que a malha. Vou para a esquerda, aperto as duas partes ao mesmo tempo e volto. Deixo o fio naquela extremidade esquerda, porque eu vou fazer outra carreira de remalhado por trás. E assim ficou pronto. Desligo o parte, faço quatro carreiras. Transportador de três. Do lado do decote da frente, faço uma diminuição de um ponto pra dentro. No lado do decote das costas, faço uma diminuição pra dentro. Duas carreiras, outra diminuição. Mais duas carreiras. Agora, só vou fazer diminuições na frente. Uma. Do lado do decote. Do lado do decote. Estou com 18 carreiras de gola, aumento a regulagem para 10, faço uma carreira e remalho sem fio. Essa gola vai ter acabamento, como o restante da blusa, em ponto crochê, um ponto baixíssimo, por isso que eu fiz ela dessa forma, sem acabamento aqui. Caso não queira fazer assim com crochê, pode ser feito o acabamento viradinho, ou um falso tubular, para ser costurado em volta dessa gola. Ela é uma gola simples, arredondada na pontinha. Ela é uma gola. Assim, o acabamento dá o formato da golinha. Ela vai ser virada. Então, vai aparecer direito do trabalho com direito da golinha. Coloco novamente os pontos da outra parte das costas, a abertura das costas. Coloco os pontos e a parte da frente que sobrou aqui. Faço o mesmo processo dessa parte, depois costuro ombros, coloco as mangas, e fecho embaixo das mangas. Costurados os ombros e colocado a manga, vem com o ferro, vaporizando a costura, para ela assentar. Deixa esfriar e faz no outro lado. Aproveita também, já que está com o ferro, e vamos passar a gola, sempre pelo avesso. Coloca alfinetes na pontinha e vaporiza. Coloquei os alfinetes, vaporizo. Se o efeito que você quer é que ela fique uma gola molenga, ao invés de vaporizar apenas, depois que está frio, ela já tomou a forma, ela não enrola mais. Aí, vira ela pelo direito e passa. Mas, sempre no mesmo sentido. E não ficar dançando com o ferro para todo lado, porque daí você acaba deformando a gola. Feito isso num dos lados da gola, faz no outro também. As duas carreiras que nós demos em remalhado por trás, servem para deixar o início da gola mais firme. Caso contrário, ela também ficaria um pouco diferente aqui o acabamento. Ela ficaria molenga. Isso nós não queremos. Assim, eu tenho uma golinha pequena, arredondada. Por que ela é desse tamanho? Porque eu tenho um decote relativamente grande. E eu não queria, nesse modelo, uma gola gigante. Mas, se quiser ela mais comprida, as primeiras carreiras, antes de começar a diminuição, nós fizemos quatro carreiras lisas. Se quiser ela mais comprida, dá uma quantia maior. Dez carreiras, quatorze carreiras, por exemplo, ela tem mais altura em gola também. Eu vou voltar para a máquina de costura, porque a minha é uma remalhadeira. E vou terminar embaixo dos braços, costurando embaixo dos braços. Depois, nós vamos para os acabamentos em... Lembrando que nós fizemos entradas. Foram feitos três pedaços na frente. Então, o acabamento acompanha contornando essas entradas. E fica muito bonitinho. Contorno toda a parte de baixo. Faço a golinha também. O acabamento eu faço pelo direito. Então, eu estou no direito do trabalho fazendo o crochê. Mas, se você quiser um outro efeito, pode ser feito no lado avesso. Que daí ele tem um acabamento diferente, um desenho diferente do que os pontos de crochê normal. Aproveito nessa carreira inicial, para encobrir todos os fios de costura e os fios de início do crochê também. Cheguei no final, junto as duas partes, quebro o fio. Assim, ele vai ficando um acabamento bonitinho. E clareia um pouco, em função da cor muito escura. Para criança, eu não sou muito favorável. Mas, como a mãe queria... Então, aproveitar e fazer enfeites que deem uma alegria nessa peça. Medi dois metros de comprimento de uma linha. Coloquei a dupla. Seguro as quatro pontas. De um lado e do outro. Quando o fio é muito comprido, que eu não possa trabalhar com ele na mão. Eu engato uma das pontas em algum botão ou na antena mesmo da máquina. E vou girando a outra extremidade com ele esticado. Vou girando, vou dando voltas no fio, sempre para o mesmo lado. Então, ele vai ficando torcido. Para fazer um roletê bem torcido, eu preciso de muitas voltas. E ele fica daí perfeito. Fino, para passar num passa-fita de um por um, por exemplo. Ele fica bem fininho. Se eu não quiser fazer um cordonê, que é feito na máquina, o roletê é uma das opções também para se trabalhar. Podendo fazer com várias cores no mesmo roletê. Juntando, ao invés de somente uma cor, juntando várias cores aqui. Quando eu estou com ele bem torcido, junto as duas extremidades, as duas pontas, e dou um nó. E faço ele se retorcer. Ajeitando, como no caso aqui, para que ele fique todo torcido por igual. Não formem nozinhos no meio do caminho. Assim, eu tenho um roletê, que pode ser usado tanto em sapatinho, toca, blusinhas, o que você quiser. No nosso caso aqui, vai ser na blusinha. Por isso que eu precisava que ele fosse fininho. Para formar laços e fazer o acabamento da manga. Foi passado o roletê naqueles furinhos do passa-fita. E também na parte frontal. Esse modelo eu não fiz na parte das costas o furinho. Mas também poderia ser furado todo ele e passado um roletê. Que o final seja no meio ou nessas duas aberturas. Nessas duas fendas que foram dadas na frente. A golinha que nós fizemos ficou fininha. Ficou acomodada aqui em cima. E o decote é um decote razoável. Mesmo assim, foi dado na parte de trás uma abertura. E um botão para fazer o fechamento. Essa abertura ajuda, facilita vestir a cabeça quando o decote não é muito grande. O nosso... Esse tem um motor com problema. O nosso decote aqui não era tão pequeno. Mas mesmo assim, eu queria dar essa folga. Porque às vezes a criança se sente incomodada de trocar a roupa. Por causa do sofrimento que é vestir, passar pela cabeça. Esse é um tamanho que nós fizemos em linha. 4,20. O que significa essa 4,20? É a espessura dela. Olhando no rótulo, ou na parte de baixo do cone, no caso. Ele diz a quantia de fios que foram usados. Foram usados 4 fios de 20. A gramatura dele é 20. Ou seja, se eu quiser em outra linha fazer as mesmas... A mesma medida, os mesmos pontos. Por exemplo, eu teria que colocar 3 fios 2,28. Ele dá mais ou menos a mesma espessura dessa linha aqui. Nós trabalhamos na regulagem 7. Ela deu com 86 pontos, 60 centímetros de largura. 60 centímetros por 38 de comprimento e 22 de manga. Sempre perguntam, para que idade serve esse? Essa é para uma menina de um ano e oito meses. Mas a mãe não quer que seja uma blusa que fique apenas para essa idade. Ela quer que dure um pouquinho mais. Mas também, crianças têm diferença de uma para outra. Essa tem um ano e oito meses. Mas pode ser que a mesma peça, com 60 por 38 e 22 de manga, sirva para uma criança de dois anos, por exemplo. Ou de um ano e meio. Então, crianças variam muito o tamanho. Por isso, não é bom ir por idade. E sim, por medida. Certo? Essa é a nossa peça para hoje. Uma blusinha bonitinha. Com um modelo de aberturas na frente, sem acabamento algum. Começando apenas com o enrolado. Ou seja, dá para se fazer em qualquer tipo de máquina. O acabamento foi feito em crochê. Para fazer justamente essa borda colorida. Clareando um pouco a tonalidade escura da linha. E o abraço de hoje vai para o Carlos Henrique Lima. Para Glacier de Moura. Para Graça Costa. Para Kubra Kolokiza da Turquia. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Bom trabalho!